Vamos conversar agora com Daniel Toledo, que é advogado da Toledo e advogados associados especializado em direito internacional. Daniel Toledo agora também é professor honorário da Universidade de Oxford. Daniel, querido, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Vitória. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Daniel, não é um blefe. Vladimir Putin, ele contrariando as expectativas, convocou reservistas, Daniel. É, convocou reservistas. A ONU já disse ontem, inclusive, vários representantes lá tiveram aquela reunião extraordinária e falaram extremamente com certeza de que eles já esperavam que o Putin fosse fazer isso e alguns apontam aí como uma possibilidade de desespero dele. Mas é importante a gente lembrar, Vitória, da reunião que houve agora, recentemente, duas semanas atrás, aí no Bequistão, é difícil falar o nome lá, onde Índia, China, Turquia, Paquistão, Irã, Vietnã, Rússia, assinaram um tratado de cooperação mútua. Então, quando ele fez esse pronunciamento ontem, ele disse que o Ocidente acordaria com uma surpresa e realmente acordou com uma surpresa para muitos, como nós, por exemplo. Ele fez isso aí, mas logo depois de garantir as costas dele com esses outros países. Então, na verdade, a gente precisa lembrar que não é só a Rússia que está comprando uma briga. Eles estão, de alguma forma aí, querendo trocar poder. E trocar poder no mundo, a gente já viu isso na história, que cada vez que houve uma grande troca de poder, houve também uma grande guerra que antecedeu essa troca de poder. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que ele fala aí. Agora, também há uma forte ameaça de uso de armas nucleares e a gente sabe o tamanho do arsenal da Rússia nesse sentido, né, Daniel? É, e a gente precisa lembrar também que, nas palavras do Putin, a gente teve um... ele disse que ele só usaria armas nucleares se houvesse algum tipo de ação dentro de território russo. E ele considera o território russo também os territórios, que só ele considera com o território russo, os territórios da Ucrânia, que ele próprio já conquistou, que ele já tomou, e que agora a Ucrânia está retomando de volta, que é um território que já era dela. Então, ele considera como agressão ao território russo a própria defesa da Ucrânia. Então, pode sim acontecer aí uma utilização de armas de destruição em massa, que é o grande receio que as pessoas estão pensando. E a gente precisa lembrar, o Pitoli, que é o seguinte, muita gente está torcendo pela queda do Putin, mas a gente precisa lembrar que o grupo politicamente melhor organizado dentro da Rússia são os Silovics. E os Silovics, que foram aquele lá do... que são... não vou dizer discípulos, porque não são discípulos, mas são apoiadores do Alexander Dugin, pai daquela moça que foi foi morta no atentado de explosão a bomba lá no carro dela. Ele é um radical e, na opinião dele, ele ganhou muita força dentro do Silovics agora, o Putin é fraco porque ele não usou até agora ainda armas de destruição em massa. E, na opinião do Dugin, já deveria ter atacado principalmente a Inglaterra. Então, com esse ganho de força nesse momento e a pressão para que o Putin caia, pode entrar aí uma tirania ainda pior do que essa que a gente está vendo. Agora, Daniel, tem um outro dado importante nessa informação e da convocação dos reservistas, que foi uma corrida que aconteceu dos cidadãos russos que estão entre esses convocados reservistas por passagens aéreas para evitar a convocação. O que traz essa informação para mim? Qual o lado da minha leitura e quero te ouvir? Falta de adesão da população? Então, antes era tudo bonito porque era voluntário, né? É tudo voluntário. Então, vamos dizer, ah, o Brasil resolveu defender a Amazônia contra a invasão de, sei lá, das Farc. É muito bacana. Você apoia, eu apoio. Todo brasileiro vai apoiar. Mas e aí? Você manda seu filho lá para defender a Amazônia com relação às Farc? Percebe como muda totalmente aí o peso e a medida? E é mais ou menos o que está acontecendo na Rússia. Olha, diante da mídia que vocês estavam falando agora, que muitas vezes é vendida, ela vende a própria alma em troca de caixa, a mídia russa, todo mundo sabe que ela é controlada pelo regime atual. E quando você coloca essas notícias, olha, está tudo bem, nós estamos ganhando, está tudo certo, nós estamos defendendo, nós estamos acabando com a tironia, todo mundo está apoiando. Mas na hora que você fala, olha, vem cá, traz seu filho aqui, porque agora é ele que vai lá para frente. Já morreram seis mil? Esse é o número que a Rússia fala. Estima-se que esse número seja pelo menos três vezes maior. Já morreram seis mil, mas fica tranquilo que seu filho vai estar bem guardado aqui com a gente. Vamos lá. Muda totalmente o cenário, né? Você perde o apoio popular, você perde aquele cenário majestoso de defesa dos direitos humanos e tudo mais e você fala, olha, agora a guerra está no quintal da minha casa. Então muita gente está querendo sair de lá e, obviamente, o Putin acaba perdendo o apoio popular. E quando ele perde o apoio popular, ele perde também o apoio militar, porque esses silovics, eles são basicamente, esse grupo silovic, esse grupo político que é o mais organizado, eles são compostos por pessoal do exército, ex-militares e atuais militares da polícia. Então, quer dizer, se o o Putin perdeu o apoio desta força política, ele perdeu o apoio total na guerra. Agora, Daniel, ao mesmo tempo, no início do confronto Rússia e Ucrânia, a gente ouviu quase que diariamente anúncio de sanção, retaliação, né? Pra tentar conter as ações de Vladimir Putin. Você acredita que depois dessa, dessa decisão, dessa convocação, dos reservistas, dessas ameaças do uso de armas nucleares, virão novas ações de países pra tentar retalhar Putin? Com certeza virão novas sanções, mas lembra do que eu falei pra você dessa reunião do Bequistão, né? Quando ele fez essa reunião lá no Bequistão, a intenção era justamente dizer, olha, não precisa mandar tropas pra cá porque a gente vai se defender, mas se houver algum tipo de sanção, eu preciso da retaguarda financeira de vocês. Nós vamos criar uma moeda nova, porque foi impedido aí a negociação no sistema internacional de transações, nós vamos criar uma moeda aqui e vocês vão continuar comprando de mim, vocês vão comprar o meu gás, vocês vão comprar o meu petróleo, vocês vão comprar os meus produtos agrícolas, vocês vão comprar meus fertilizantes e a vida que segue dessa forma, entendeu? Eles estão achando manobras externas pra poder fazer uma negociação. E se você pensar direitinho, Pitoli, veja quem são essas pessoas. Rússia, China, Índia, Paquistão, Turquia, Irã, nós estamos falando que somadas essas pessoas, dá mais da metade da população mundial. E isso significa um consumo muito grande. Então, o Putin, quando ele foi buscar esse apoio, principalmente esse apoio econômico, não é nem apoio político, mas apoio econômico, vai ter uma diferença muito grande e agora é uma boa hora pra OTAN, principalmente, começar a se preocupar, porque se ele fizer uma intervenção com armas nucleares na Ucrânia, nós vamos ter um desdobramento militar mundial, porque isso é uma preocupação mundial. E, obviamente, a gente vai ter uma série de situações que vão impactar em vários países, inclusive o Brasil, por causa da questão de custo. Nós vamos ter aí uma inflação muito maior do que a gente vê, porque os preços vão subir absurdamente. Nós vamos ter aí um redirecionamento de produtos, inclusive, de fertilizantes agrícolas e muita gente falando do BRICS, o BRICS, o BRICS. Esses países que fizeram parte da reunião do Uzbequistão, nem todos do BRICS estavam ali. Então, assim, a gente vê que eles estão se alinhando de acordo com seus próprios interesses. E o Brasil não fez parte desses interesses, apesar de ter uma palavra aí de que está garantido com relação aos fertilizantes. Mas se acabar o fertilizante, o fornecimento de fertilizante da Rússia pro Brasil, o que acontece com a nossa agricultura? Daniel, estou lendo. E a minha pergunta, Daniel, agora no seguinte sentido. Ontem, o Zelensky fez uso da palavra na conferência da ONU. Eu ouvi parte do discurso, ele falando de liberdades, embora ele já tenha dado alguma demonstração de que não luta pela liberdade, em especial de imprensa e de expressão dentro do seu próprio território. Como é que reverberou a fala do Zelensky ontem na ONU aí nos Estados Unidos, Daniel? Todos acharam aqui que ele deu um show ali, na verdade, né? Mesmo não estando fisicamente, ele deu um show. Tanto que... Meu pai sempre dizia, né? Quando você faz um... Você vai confrontar um inimigo seu sem dinheiro, sem armas e sem apoio, você vai numa situação. Quando você chega lá com armas, dinheiro e apoio, você chega folgado, né? Chega grande, né? O Zelensky agora chegou lá, chegou chegando. Tanto que ele agora fala, fala, não, não, eu não quero paz. Eu quero agora a reparação dos danos que foram feitos, quero a punição internacional dos responsáveis pela invasão, quero a retirada total da Rússia do território ucraniano e coloca uma série de exigências que você sabe que o Putin não vai aceitar de jeito nenhum. Então, o Zelensky chegou ali com uma oratória muito legal e ele sempre foi um bom orador, né? Até por ele ser ator, ele sempre foi um bom orador. Ele chegou ali e chegou numa situação totalmente diferente, dizendo, olha, agora nós queremos agora, nós queremos a guerra, nós queremos o nosso território de volta, nós não vamos arredar um centímetro do nosso território. Foi uma oratória totalmente diferente, que se o Putin não reagir, com certeza, voltamos à questão ali dos Silovics. E eles vão achar que ele é fraco. E sem cara de blefe, né? Sem cara de blefe, sem cara de blefe. Esse é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados e especializado em direito internacional e agora professor honorário da Universidade de Oxford. Daniel Toledo, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Uma ótima quinta-feira. Até a próxima.